Oi gurias, tudo bem? Espero que vocês não estejam enjoadas de ver vídeos sobre essa base, mas eu queria muito testar junto com vocês. Primeiro porque eu quero te contar o tom que eu tô utilizando da base da Mari Maria, eu acabei de receber. Essa é a base Cover Up Mate, é a base mais baratinha da linha da Mari Maria. E eu achei muito legal a proposta dessa base, tô vendo um monte de gente resenhar e eu quero muito das minhas considerações também. Essa é a embalagem da base da Mari Maria, ela disse que é uma embalagem simples, mas eu te confesso que eu gostei mais dessa embalagem do que da outra. Eu vou ler aqui no site o que ela promete, uma base aveludada, resistente a água e suor, oil free e que não acumula nos poros. Também disse que é uma base de cobertura média a alta, eu achei incrível, juro pra vocês, e ela tá em torno de R$29,90. Queria mostrar uma comparação de tamanhos, essa é a base da Avon, pra quem tem. A base da Avon, ela é mais magrinha e a da Mari Maria, ela é mais larguinha, só que as duas tem praticamente o mesmo tamanho. Essa base da Mari Maria também me lembrou a base ícone de Nina Secrets, rosa pink. Mas ela só lembrou mesmo, porque as duas não tem nada a ver uma com a outra. Ambas bisnaguinha e ambas de blogueira. Ai, amo! De um lado do rosto eu vou passar um hidratante, vou usar esse aqui ó, o Oh My God, da Dalla Makeup, e vou passar deste lado aqui, um pouquinho. Eu vou passar só um pouquinho, e é muito importante eu te falar que o hidratante ele pode alterar o resultado da base, e é por isso que eu vou passar só de um lado do rosto. Vou colocar um pouquinho aqui na plaquinha, e eu comprei a cor número 2, eu acho que vai dar certo pra mim. Vou espalhar com a esponjinha dos dois lados, primeiro do lado que não tem preparação de pele, essa esponjinha é da Oceane, eu amo ela porque ela encaixa perfeitamente. Olha o tom da base, eu acho que super acertei. A espalhabilidade dela é muito fácil, ela não tem cheiro algum, não tô sentindo cheirinho de nada, e ela tá deixando uma cobertura bem bonita na minha pele. Eu tô com muita espinha, muita vermelhidão, muitos poros abertos também. Vou aplicar aqui na pálpebra também, pra gente ver a cobertura. Eu não tô com muita olheira, mas a gente consegue ter uma noção. Eu achei a cobertura muito bonita, mesmo sendo aplicada com a esponjinha, que normalmente tira um pouquinho da cobertura. Espalhabilidade muito, 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 muito fácil, tô chocada. Que linda! Gente, e eu não passei hidratante nenhum. E ela tá com um viço, eu vou esperar secar, pra gente ver. Quero mostrar pra vocês de pertinho, olha que bonito que tá esse viço, tá vendo? Eu não passei nem hidratante, eu não passei bruma. Achei que a base, ela ficou muito transparente na pele. Não é uma cobertura leve, mas de longe não é um reboco. É uma cobertura bem atual. Ela tá uma base atual, né? Não é aquela base esturricada. Não, é uma base fina. É uma base muito bonita. Desse lado aqui eu amei. Bom, desse lado aqui eu vou amar mais ainda. E olha o tom. É o 02. Com a mesma esponjinha, eu vou aplicar do outro lado. Mas eu tenho certeza que eu vou amar ainda mais. Eu não sei se a câmera chegou a pegar isso, mas é uma base que ela seca um pouquinho escuro. Aqui tá a aplicação normal, tá vendo? É uma leve diferença, mas existe uma diferença na secagem. Quando tu aplica ela e essa base ela tá molhada, ela é de um tom, tem um subtom, bem neutro. E quando ela seca, ela fica muito, muito, muito levemente rosada. Mas muito leve mesmo. Não chega a me incomodar, mas é um ponto que pode mudar pra ti na hora de tu comprar a tua. Esta é a base com o lado do hidratante. Não achei que deu tanta diferença. E a Mari disse que ela é uma base que tu não precisa usar com preparação de pele. Ela nos contou também que é uma base que ela quis botar o máximo de tecnologia no produto, no produto base, ao invés da embalagem. Eu acho que o que faz a outra base da Mari Maria ser cara é a embalagem. Porque eu não gosto muito do produto dela. Bom, você já sabe, eu não me dei bem. Mas de primeira impressão, essa base, ela tá saindo muito bem. E gente, ela é bonita, é real. Olha aqui na câmera. Vocês sabem como é que eu tô com aquele meu probleminha de espinha. Mas ela não super valorizou as minhas espinhas. Sabe aquela coisa que dá uma marcada? Não. Claro, a espinha tá ali porque existe, né? E tu consegue até ver a espinha meio vermelhinha. Ou seja, não é de alta cobertura. Mas, por enquanto, eu gostei. Me avise se vocês gostam dessa segunda câmera. Eu vou fazer uma segunda camada. Coloquei aqui na plaquinha de novo. A base já tá seca. Eu gosto de fazer segunda camada ainda quando a base tá molhada. Mas eu vou começar aqui. Aqui tu já consegue perceber que ela seca um pouquinho escuro. E vamos ver se ela recebe. É difícil, gente, uma base não receber segunda camada, tá? É bem difícil. Mas, às vezes, acontece. Olha, ela recebeu super bem. Mas aumentou pouco a cobertura. Não aumentou muito, não. Deixa eu botar aqui, ó. Ela deu mais uma iluminada, né? Mas é por engano. Porque daqui a pouco ela vai secar e vai escurecer de novo. Então, prestem muita atenção nas resenhas. Mas qual base a tua blogueira favorita que tem o mesmo tom de pele que tu comprou. Pra tu não errar. Isso foi uma coisa que eu não gostei na hora de comprar lá no site. E nem era no site da Mari Maria. Era no site da AT Blogs. Não tinha descrição do produto. Não tinha. Então, eu fiquei meio perdida. Eu fui. Bom, na campanha tinha uma modelo muito branquinha. E eu vi que ela usou o primeiro tom. Vou arriscar no segundo tom. E aí, arrisquei. Foi isso. Foi chutômetro. E deu muito certo. Eu achei que essa cor ficou muito bonita. O que é que tu achou? Aqui vocês estão vendo a base de uma forma não muito bonita. Porque o celular, ele é safado. Ele dá mais contraste. Aparece mais coisa que não devia. Mas a gente vai se virando enquanto não compra a câmera nova. E antes da gente testar a resistência dela à água, eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram sobre essa base. A Arém de Ju perguntou assim, me diz que não é ruim que nem a outra. Miga, eu sei que a gente não gosta da antiga base. E é muito triste, né? Porque ela é uma base cara. É uma base super hype. Eu queria gostar, mas nunca deu certo pra minha pele. Nas primeiras impressões, a base tá completamente diferente. Eu vou te dizer por quê. Porque ela tá fina. Ela é uma base mais translúcida. Não que ela seja com cobertura super leve. Mas é muito mais bonita na pele do que a antiga. E ela não marca a textura. Então, por enquanto, eu já vi muita diferença entre as duas. A Maíra, Underline MD, perguntou se dá pra usar em atendimento. Miga, pra eu te indicar uma base de atendimento, eu preciso testar ela muitas vezes. Eu vou ter essa resposta, mas não hoje nesse vídeo. A Dona Vitória, HCS, perguntou. A base é líquida ou cremosa? Ela é uma misturinha dos dois, mas ela é mais cremosa. Quer ver? Eu vou colocar uma bolinha. Tá vendo que ela não escorre? Isso aqui já é um bom ponto pra te falar que ela é mais densinha, assim. E se eu pegar essa base aqui, ó, no meu dedo... Ela é uma base mais consistente. Não tem cheiro nenhum. Cheiro nenhum. E ela espalha muito fácil, gente. Rende. Uma gotinha dá no rosto inteiro. Eu fiquei bem surpresa. E a tecnologia das bases estão vindo muitas. Se ela é muito fina e fluida, tipo da Bruna Tavares, ela ainda assim é muito pigmentada. E essa base é uma base mais grossa. Ela lembra um pouco a da Nina, em relação à textura, mais cremosinha. Em relação à cobertura também. Só que a da Nina, ela é hidratante. Ela é glow. Ela não seca na pele. Essa aqui, seca. Já tá super sequinha na pele. Então elas são bem diferentes ao mesmo tempo que se parecem. A Letícia David perguntou se dá pra fazer camada, tipo, ficar rebocão. Eu não acho que é interessante tu pegar uma base de média cobertura e fazer reboco. Tu vai precisar usar muito produto. Mas ela não chegou a dar uma segunda cobertura muito intensa. Então eu acredito que tu teria que usar muito produto pra isso acontecer. Então eu acho que tu chega a uma média cobertura muito bonita. Eu tô com espinha. vermelha, vermelha e aqui, ó. Bonita, bonita. Peguei um pedacinho de papel pra gente fazer o teste da transferência. Ó, a base aqui grudou um pouquinho na pele, mas não transferiu nada. Mas ela grudou, quer ver? Ó. Ainda não tá 100% seca, eu acho. Ó. Quase nada, tá vendo? Talvez, se eu deixar mais uns 5 minutinhos, não falha nada. Eu acho que é uma base maravilhosa pra quem tem pele oleosa. Muito oleosa, o que tá a minha agora, né? Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, de soro fisiológico pra gente dar uma testadinha. Ver se essa base, ela clareia. Olha. Que tudo. Ela passa reto. Ah, mas as gotinhas, ó. A Mari disse que ela é resistente à água, mas não é resistente a atrito. Então, tem que tomar cuidado na hora de fazer ela secar. Mas olha como a base sai nas gotículas. Vamos dar uma secadinha. Ó. Por enquanto, ela tá arriscada. Eu vou esperar ela secar naturalmente, tá? Pra gente ver se ela volta ao normal. Ó, ela tá secando. E tá voltando a cor normal. O que eu acho que pode acontecer? Como ela é uma base que ela seca e escurece, quando tu molha ela de novo, ela fica da cor com ela molhada. Mas depois ela já seca. Eu vou testar agora com uma bruma. Vamos ver se vai dar desespero em quem usar em atendimento. Prender a franjinha, né, Mari? Ó. Uhum. Ela dá uma boa clareada. E vamos deixar secar também, né? Oi. Agora é sete e meia. Eu gravei o vídeo. Era quatro horas da tarde. E a maquiagem e a pele tá assim, ó. Aqui abriu um pouquinho no nariz, tá? Lembrando que eu te disse que a minha pele tá com bastante poros abertos. Então tá super normal isso acontecer. Eu ainda não descobri o porquê. Mas ela tá com uma texturinha estranha. Ó, não passei pó, não passei nada. Eu tô só com a base. Ela tá bem sequinha. Aqui assim, gruda um pouquinho. Mas acho que começou a gerar uma oleosidade na minha pele. Mas ela tá com um vício muito bonito. Essa é a parte do hidratante. Essa é a parte sem. A gente consegue observar aqui que tem um pouquinho mais de hidratante. E essa parte não tá 100% seca. Aqui tá bem sequinha. E olha como ela não marca a pele, sabe? Deixa grosseiro. Eu tenho espinha. Elas estão ali. E paciência. Aqui, ó, nos olhos. Nas linhas de expressões. Acumulou um pouquinho e secou. Mas não está craquelado. Primeiro update feito. Mais tarde eu volto aqui pra gente ver. Ainda vou jantar. Vou beber, beber. Não sei se eu volto antes ou depois. 10 horas da noite. Esperando o Big Brother. E tô aqui, ó. O que que tu achou? Cara, olha só. Eu mal tenho linhas. Dificilmente marca, né? Às vezes marca, mas não marcou. Não marcou textura de pele. Tá um acabamento bem bonito. Eu não passei pó e, tipo, tá bem sequinha ainda, sabe? Esse vício não é de oleosidade. É de oleosidade, mas não parece tá oleoso. Ela continua bem sequinha na pele, ó. Ela é bem resistente. Isso que não tem nada segurando. Sai bem pouquinho no dedo, que é normal. Então, assim, nada realmente a reclamar dessa base. Eu gostei da durabilidade dela. Vou testar mais vezes. E aí, a gente vai fofocando, cara. Tu me conta o que tu achou. Eu te conto o que eu achei. Vou usar muito no meu Instagram. E eu vou fazer um vídeo só usando produtos de Mari Maria também. Pra gente ver se essa base combina com outra base. Se combina com os blushes, iluminador. A gente vai testar tudo. Último take agora é exatamente meia-noite e 15. E eu quero fazer o teste do flash com vocês, que eu não fiz ainda. Deixa eu botar aqui o flash. Desligar a luz. Ui! Olhei pro flash bem na hora. Deixa eu ver. Ó, vou deixar a fotinha aí pra vocês. Ele deu uma boa esbranquiçada, tá? Não acho que foi um super estouro, mas deu uma estouradinha. E aí, vocês conseguem ver como tá marcada a oleosidade na minha testa. Depois de 8 horas de base. Eu acho que ela tá super bem. Porque, pensa, eu não finalizei. Mal, mal, hidratei. É... Enfim, gostei muito. Achei, ó, top. De primeira impressão, eu achei essa base muito boa. É uma base que eu compraria, mesmo se não fosse só pra testar pra vocês. Porque eu gostei muito da proposta dela. Eu gostei que a Mari veio trazendo 29 tons de base. Isso é incrível, incrível pro mercado nacional. E eu gostei muito da nomenclatura das bases. Por exemplo, a minha é a MM2. Na antiga base, me incomodava muito. Alguns teltons de beige. Outros era chocolate. E não tinha algo padrão. O que deixava um pouco estranho e constrangedor pra algumas pessoas. Mas, sabendo disso, e eu sei que a Mari contratou o Tássio pra fazer as cores de pele negra. Então, eu tenho certeza que todas as bases estão incríveis. Vocês vão poder comprar. Não vai ficar acinzentado. Não vai ficar vermelha demais. Mas, acredito que vocês vão encontrar o teu tom nessa base. E uma base com custo-benefício muito bom. Assim, quando a gente não gosta, é importante que a gente fale. Mas, quando a gente gosta e admira, é muito importante que a gente enalteça. Então, eu tenho certeza que a Mari Maria tá realizada com esse novo lançamento. Com esse novo projeto. Porque, de fato, tá muito legal. Tá muito bem pensado. E com um baita investimento. Eu não sei como a base reagiu, né, durante essas horas que eu fiquei. Porque eu tô gravando antes. Mas, podem ficar tranquilas que eu vou gravar muitos vídeos ainda com essa base. Quero fazer uma preparação de pele só com Mari Maria Makeup. Misturando as duas bases. Comparando pra mostrar pra vocês. Mas, eu quero te deixar super tranquila. Mesmo. Não tem nada a ver com a primeira base. Ambas são base mate. Mas, uma é reboco. Que na minha pele marca. E a outra é uma base de leve a média. Que deixa uma cobertura bonita. E que não vinca. Não marca. E nada. É como se eu tivesse sem base. Só que sem manchas também. Então, assim. Eu gostei sinceramente. Eu quero que tu te inscreva aqui no canal. Se tu gostou desse vídeo. Se te ajudou de alguma forma. Eu quero saber também se tu vai comprar essa base. E que cor tu vai usar. E se tu viu algum outro vídeo de blogueiras. Pra tu deixar aqui nos comentários. Pra gente se ajudar. E criarmos uma comunidade. Pra todo mundo ter a sua base da Mari Maria. Então, parece publicidade, né? Mas, não é. Eu realmente amei esse. Eu amei, gente. Eu amei. Amei a embalagem. A Mari disse que era simples. Mas, eu gosto disso. Sabe? Dessa embalagem. Eu não gosto de muita firula. Isso é bonito. Parabéns, Mari. Gente, se inscrevam aqui no canal. Se tu não é inscrito ainda. Pra gente chegar a um milhão de inscritos. Deixa um like nesse vídeo. Pra esse vídeo chegar em outras pessoas. E se inscreve no meu canal, já falei. E me siga no Instagram. Que é arroba. Resteinara. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau.